Fala galera, beleza? Só uma vitória para trazer a paz para o ambiente do Grêmio. Pois é, e tem mudanças no time do Grêmio feitas pelo próprio técnico Roger Machado. Pois é, a gente precisa falar sobre isso. Eu quero que vocês aí dêem o like e se inscrevam no canal, porque ele já fez uma modificação nesse time no jogo anterior contra o Ituano, onde o Grêmio acabou empatando, mas agora o Grêmio precisa retomar as vitórias. Nesse empate, perde, vence, precisa modificar isso que está acontecendo. E aí, mudando o esquema para um 4-4-2, teoricamente é o que tem sido vazado, a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo. Porque é o seguinte, vamos lá. Só para passar para vocês rapidinho a lista de relacionados para entender. Breno, Gabriel Grando, Bruno Alves, Jeromel, Natan e Rodrigues, laterais, Nicolas e Thiago Rosa, ou seja, não tem lateral direito. Os meias, Benites, Biel, Bitelo, Campasso, Fernando Henrique, Gabriel Silva, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos e Vila Sante. E os atacantes, Diego Souza, Elias Manuel, Elgson, Janderson e Ricardinho. Bom, o que a gente pode falar aqui desse time? E é para a gente entender o que o Grêmio precisa fazer, porque é só uma vitória que é o mais importante. Por isso que o técnico Roger está modificando esse time para jogar contra o Criciúma na Arena do Grêmio hoje, às 19h. E eu vou estar lá e vou trazer aqui uma matéria especial para vocês. Porque é o seguinte, ó. O time proposto é Breno, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Vila Sante e Bitello, desculpa, Vila Sante e Lucas Silva, Bitello, aberto, Biel, Elgson e Diego Souza. No 4-4-2. Alguns vão dizer que o Elgson vai jogar um pouco mais recuado e tal, e eu até acredito que seja para poder encorpar mais esse meio campo. Mas ele vai trabalhar dessa forma para deixar o time um pouco mais agressivo para jogar contra o Criciúma. O Grêmio precisa da vitória com toda certeza para dar uma tranquilizada no ambiente. O Grêmio está longe do G4. O Grêmio precisa vencer para poder entrar de novo. Depois conseguir um outro resultado mais positivo para poder entrar novamente, ficar, permanecer dentro do G4. Porque esse entra e sai está fazendo com que os bastidores do Grêmio ficam tumultuados. E isso prejudica até o próprio grupo de jogadores. E aí a gente vem falando aqui relacionado sobre a paz no ambiente. Uma vitória vai trazer a paz, mas ao mesmo tempo tem que deixar os próprios dirigentes mais tranquilos. Eles têm que ter esse poder de saber que eles não podem colocar o pé pelas mãos para não acontecer o que aconteceu. O Roger fez uma reunião essa semana, dita pelo Benfica, que teve que apaziguar os ânimos dos jogadores porque a entrevista do Denis Abraão tumultuou tudo e deixou a galera um pouco dispersa, vamos dizer assim, para não falar outros termos. E isso a gente não pode, o Grêmio não pode. Eu falo a gente porque como torcedor, o Grêmio não pode passar isso. e não pode deixar com que vaze isso para fora do ambiente do Grêmio. Nem a imprensa deveria saber o que está acontecendo, mas o dirigente vai lá e fala, expõe os jogadores, fala mal dos jogadores e acaba tumultuando o ambiente. Isso não pode acontecer, jamais pode acontecer, ainda mais em uma CLB onde você precisa fazer com que o time suba para a primeira divisão o quanto antes, para dar essa tranquilidade. E aí todo mundo começa a colocar em xeque treinador, zagueiro, goleiro, atacante, ninguém serve mais. Está tudo errado. E aí não funciona. A gente sabe que o time tem qualidade sim e pode resgatar tudo isso novamente. E as mudanças no time é esse 4-4-2, que praticamente fez com que o Grêmio jogasse um pouco melhor contra o Ituano. Por quê? Porque tem um enfrentamento do meio campo, tem um enfrentamento de força. Eu venho falando isso aqui nos vídeos e digo de novo, o Grêmio precisa ter, encorpar o meio campo. O Grêmio precisa vencer a disputa do meio campo. Quando o Grêmio joga com três volantes, que o tal, três volantes com o Bitelo, Vila Sante e o Lucas Silva, o Grêmio tem o Lucas Silva ali que dá uma chegada um pouco mais. O Vila Sante também sabe fazer, mas quando tu pega um time um pouco mais forte, jogadores fortes, grandes e fortes, tu vai perder todas as divididas. E aí o Grêmio tenta sobressair com um toque de bola rápido, mas o Grêmio não tem esse toque de bola rápido. Quando o Grêmio vai sair para o jogo, os caras vêm e chegam. Então tem uma mudança de posicionamento e uma mudança que tem que ser feita anímica também nesse time. E o time do Grêmio, com os meias que o Roger está colocando à disposição, sendo que o Rodrigues vai jogar como lateral, tu já ganha um pouco mais de força no enfrentamento. E aí tu tem o reserva com o Matheus Sarará, que também é o jogador mais alto, com mais força. Analisando, eu fiz uma análise aqui numa live, que eu vou deixar aqui para vocês, sobre os jogadores do Grêmio. O Vila Sante, Biel e Gabriel, jogando no meio campo, a diferença quanto joga com o Lucas Silva, Matheus Sarará e Fernando Henrique. Lógico que o Fernando Henrique não jogou ainda com o Roger, mas ele vai ter que colocar. O Fernando Henrique tem 1,82m, o Sarará tem 1,82m. São jogadores altos e fortes para poder colocar no meio campo. Tu precisa ter esses caras para poder aguentar uma dividida, aguentar um posicionamento, algo que é no meio campo que tu vence. Todos os outros times estão fazendo isso, estão povoando o meio campo para poder vencer a qualidade técnica que tem, porque todos sabem que o Grêmio tem qualidade técnica. Só que o Grêmio não consegue encontrar espaço. Por quê? Porque os caras vêm e chegam. Os caras vêm e te derrubam. Esse é o principal fator. Tu precisa povoar o meio campo. Tu precisa dar esse enfrentamento. Tu precisa dar essa proteção para o teu, além do teu sistema defensivo, e saber que os teus atacantes, ou extremas ou atacantes, eles não vão precisar vir defender, ajudar na marcação, fazendo a primeira linha de marcação, porque tu tem um time um pouco fragilizado. Ou porque o outro time é mais forte, tem mais gente no meio campo. Aí tu tem que montar um esquema para isso. Com a entrada do Elkson, tu ganha força, sabe posicionar o corpo, tu ganha velocidade, tu tem inteligência. Um cara fazendo meio que segundo atacante, fazendo uma troca com o Diego Souza. Porque no segundo tempo do jogo contra o Ituano, o Diego Souza voltava para o meio campo para ajudar na construção, e o Elkson saía. Parece que eles já entenderam como jogam. São dois jogadores muito inteligentes. Então, vai ser aquela movimentação de centroavante para o meio. E aí tu pode dizer que esse 4-4-2 é um falso 4-2-3-1. Mas é um 4-4-2 da forma que eu gosto que jogue. Com os dois volantes posicionados na frente da zaga e os dois meias abertos. Com os dois centroavantes aqui. E aí esses meias têm liberdade para trabalhar junto com os centroavantes. E os volantes não. Os volantes, um sai para o jogo e o outro fica. Aí quando um sai, o outro fica. Não podem sair. Essa é a função. Quando vem para marcar, todo mundo volta, faz duas linhas de 4, e aí cai para os lados para poder fazer a marcação. É nesse caminho que o Grêmio vai conseguir buscar a sua forma de jogar. Eu acho que o 4-1-4-1 e o 4-2-3-1 devem ficar meio que aposentados nesse momento. Esse 4-4-2 com os meias abertos, podendo voltar e sair para os lados, eu acho que é melhor. E o 1-6, que é o Biel, é o cara que vai dar o gás pela esquerda. A gente tem uma referência aqui de vários times que jogaram assim no passado, mas que dão certo. E hoje outros times estão fazendo a mesma coisa. Se tu analisar, a gente pode dizer o posicionamento tático, o próprio Flamengo joga dessa forma. Certo? Everton Ribeiro por um lado e o próprio Bruno Henrique pela esquerda, que é o cara que dá o sprint pelo lado esquerdo. E isso funciona. E isso dá certo. Eu acho que esse é o caminho. Beleza? Chegou aí? Dá o like, se inscreve e vem junto com a gente. Que é grande.